So, hallo loite, wie geht's euch? Jack Spindler aqui falando e hoje estamos aqui com uma cena muito linda do filme Forrest Gump Temos aqui nove vídeos, esse aqui é o último vídeo do Forrest Gump Se você não assistiu os vídeos anteriores, vai lá na playlist e assiste lá, temos muitas cenas lindas com diálogo que você pode usar no seu dia a dia Então, como é que a gente faz, Jaqueline? Olha, a gente assiste primeiro a cena, depois a gente lê o que está escrito aqui e você vai conseguir entender melhor e com certeza aprender muita coisa Então, para de fazer tudo o que você está fazendo aí e presta atenção no vídeo E se inscreve se você não está inscrito ainda, tá bom? Vamos lá Eu tenho um o texto, eu já me enxergoi Ah, eu tinha me enxergoi Aqui você mora, então? Ja, é isso não é tão tão legal, eu vou trabalhar É muito legal, isso é muito legal É muito legal E uma situação de terreno 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 Oh De tudo. De tudo. Você é você. Você é você. Você é você. Eu estou indo. Eu... Eu estou muito longe. Eu tenho muito tempo. Aqui. Forrest, eu não sei como eu posso dizer isso. Eu... Eu... Eu queria me desculpar tudo, o que eu fiz fiz. Porque... Eu... 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 Olá. Na, você? Eu... Meu amigo de Alabama. Ah, eu... 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 Você... Você é uma mãe, Jenny. Eu... 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 Ai gente, até me emociei com essa cena Nossa É, cadê meu texto aqui? Eu nem vi, cadê É, momento Ah, não, ria, tá certo Ah gente, isso aqui na última série não Ainda tem mais uma, ainda tem mais uma série É mais uma cena do filme Essa é a penúltima Ah, Azul Eu até me emocionei Vamos lá Quando ele bate na porta, ela Navigate, tia E aí, como você está? Navigate, tia E aí, como você está? Come rein, vem pra dentro E já badain brief, kikrit Eu recebi o seu, o seu bilhete Eu recebi o seu bilhete Já tem me schon gewundert Eu já estava a pensar, né Tipo assim Hier vôrnst du, also Aqui você mora? Es ist nicht besonders ordentlich Ah, ja, ela falou Es ist nicht besonders ordentlich Ich war arbeit Não está muito organizado Eu estava trabalhando Es ist nicht besonders ordentlich Ich war arbeit Eu estava trabalhando Aí ele fala Es ist sehr nett É muito agradável Expressar, né? Eu não sei exatamente Como que eu vou expressar Isso pra você Algo do tipo Ich wollte mich entschuligen Für alles, was ich dir angetan habe Eu queria me desculpar Fernsehen gehen Fernsehen 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 É assistir televisão E gehen É ich, né? Kann ich jetzt Eu posso agora Assistir Ich assistir televisão, né? Kann ich jetzt Fernsehen gehen? Ja, aber nicht so laut Sim, mas não muito alto Laut é alto, né? Sim, mas não muito alto Aí ela olha pro menino E fala Sein Name ist Forest O nome dele é Forest Sein Name, né? Do menino Sein Sein Name ist Forest Aí ele fala Er heißt wie ich Ele tem o mesmo nome que eu, né? Er heißt wie ich Es ist der Name seines Papis É o nome do Pai dele Es ist der Name seines Papis Ele é tão ingênuo, né, gente? Ele fala Ele falou Eu não escrevi aqui Mas ele falou Como foi que ele falou? Der Name sein Vater Es wie mein Name Uma coisa assim, né? O nome dele é igual ao meu? Aí ela fala pra ele Tu bist sein Vater Você é o Pai dele Né? Ai, gente Essa cena é muito bonitinha Eu vou colocar de novo Aí você preste atenção, tá bom? Depois você me escreve aqui embaixo O que você conseguiu entender Vamos lá Und Los Quando a pessoa fala assim Jabba, michung, gewundet Nessa situação Tipo, ela já tava pensando, né? Cadê ele? Se ele recebeu? Será se não? É algo do tipo É muito bonito E uma alça de climática Você também tem Oh Muito obrigado Eu tenho isso Eu tenho um álbum Com livros de você De tudo possível Você é você Você é você Você vai Você escolheu Eu Eu Tive Eu 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 sou Eu sei Não como se você Eu 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 queria te desculpar tudo o que eu teластиçaria, foi... Eu, eu claro, eu estava meio que se Engine 4 pôtes e... Ei! Professor, quem está людей? Esse é meumitere senhor Himmelão de Alabama. Algunas dias! Uma semana eu, eu posso lembrar esse dia. En aquatic giờ eu estou vendo aqui pois Golden Secretary. Chegamos para dormir, volta! Diz Reedira, temos aqui. Eu vou escrever aqui para vocês verem. Ela falou, seu nome é Forrest, né? Aí ele falou, eu vou escrever aqui para vocês verem. Ele falou, eu vou escrever aqui para vocês. Ele tem um pai que também se chama Forrest. Gente, ele é muito fofo, né? Você é o pai dele, né? Você é em alemão. Então, esse foi o vídeo de hoje. Uma cena muito bonita onde eu me emocionei, gente. Ai, maravilhoso. Assiste esse filme. Você está aprendendo alemão. Você escutou. É tão suave. É tão lento. É tão gostoso. Então, é isso, pessoal. A gente se vê amanhã aqui no mesmo horário. Se inscreve aqui agora. Deixa o seu like para eu saber que você está gostando, né? Escreve aqui nos comentários se você está aprendendo alguma coisa. A gente se vê amanhã. Tchau, bis morgen.